Então, caralho, tô loucão mano, ligou contra esses, esses cara fodido, deve ser foda um. Aí eu vou, acho que vou levar um pau, hein. Acabei de chegar no campo, a primeira. Que eu vou levar ali, pau, hein. 120? Ah, 120 não. Hum, já comecei daqui a modelo. Ela tá na minha tia, ô Juliana. Ela tá lá na minha tia, arrumando o cabelo. Na cabecinha dele ali, tu viu? E vai descer, calma aí que vai descer aqui, ó. Desceu aqui já. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. agora eu levo o bala quando eu falo que eu to gravando eu levo o bala bom pensei que eu levo um pau desses caras ele ta de boa vamo la agora eu levo a bala aqui vem agora eu vou levar agora eu vou levar aqui vem lá no peitão os caras desceu tudo caralho meu deus cara lá vem ó ó levei pô caralho time vamo cuidar as costas pô aí já fui picado caralho eu fui picado mané porra mal comecei já fui picado porra parabéns ai pro timão vou tá lá ver a sala do nome dele lá vou mandar um salve pra ele é ps nick shot salve ai meu querido tu me deu um kick cara cara pra que isso mano pra que isso meu querido cara eu vou tentar mandar um vou ah não vou perder meu tempo não caralho vou mandar uma mensagem da pescar caralho r p s nick o alfabeto nick s s cavalo ch 9 3 tu na ник 2 1 a 2 2 2 4 2 E aí Vamos ver aqui Vamos entrar mais um aqui Vamos acabar essa aqui rapidinho Vamos acabar o vídeo em uma sala aqui O treino fica tão feio assim, né? Caralho! Deixa eu ver se é que ele é bom Pau! Caralho! Tô mal não Tá, pô! Ele viu um balão! Puxa! Hum... Gordinho e safado! Vou pegar aí, vou pegar! Caralho! Aí não, putz crum! Ai, tô lerdão, filho Tô lerdão Caralho! Eu morrotei o clã lá, cara! Me deram um kick bonito da sala Aí! Olha isso! Tão que tô noob! Olha o tanto que tô noob! Caralho! Nossa, eu tô noob demais, cara! E os caras ainda me quica! Como os caras quicam noob, igual eu? Me fala! Vamos arrotar agora! Aí! Olha o gordinho e chapado! Olha o gordinho e chapado! Olha o gordinho! Olha o gordinho! Olha o gordinho! Olha o gordinho! O gordinho não morre, não! Toma aí, gordinho e chapadão! Gordinho e vagabundo me matou aquela hora! Caralho, mano! Esse mal! Tô começando a achar que esse mal meu tá estragando! Olha lá lá em cima! Opa! 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 Caralho, esse gordinho! Esse gordinho chega com quem não quer nada e dá bala! Caralho! O gordinho me levou com nada ali! Eu tô sem troca rápida, né? Me fudi! Caralho! Aqui o chapéu do cara, mano! Aqui o chapéu do cara na bala, fi! Ah, esse sim, hein! Que bala bonita, mulher! Que chanfrada lá no chapéu dele! Pô, deu um realmente nele, mano! Tô perdendo, tô perdendo! Não gosto de perder, não! Não dá bala nesse cara aí! Olha lá! Que jogo bugado! Vamos aí, ó! Filha da puta! Aprende! Aprende com o mestre! Ai, levei! Corre, corre! Ah lá! Tá bugando, cara! Não tá dando tiro, não! Essa porra! Vamos aí! Caralho! Tô gravando um videozinho aqui! Fui quicado pelo um clã da sala, você acredita? Pensei que ia levar um pau do clã, né? Aí, deu um pau no clã! O clã me quicou, Júlio! Ô, Júlio! Tô gravando, não? Tô gravando! Mas tem problema? Posso? O que que tem? Não, boto! Mas não tem problema, não! O que que tem que passar aqui? O clã me quicou, cara, da sala! Porque eu dei um pau neles! Eu pensei que eu levou um pau, né? Fui, caralho! Eu entrei na live falando, pô, levou um pau! Caralho! Aí! É, entrei num vídeo aqui! Vou gravar só um pouquinho aqui, eu vou parar se o vídeo ficar muito grande! Pô, o cara foi... O cara foi me quicou!